O fato que ocorreu na UPA, nós convidamos aqui o diretor para esclarecer em questão da festa que estavam fazendo, porque as redes sociais ela publica e engraçado que no Ministério Público ninguém vai. Então assim, a partir do momento que a denúncia é fundamentada e tem o documento em questão de boletim de ocorrência, aí sim, face a matéria, coloca em veículos de comunicação. Então é fácil indagar, é fácil questionar, porém documentar, eu quero ver quem é que vai fazer, porque o Ministério Público está ali acesso a todos, delegacia está acesso a todos para que você registre o boletim de ocorrência, e isso a população não faz, isso as pessoas que fazem essas matérias, eu digo fake news, Então cabe a nossa parte realmente ir fiscalizar e esclarecer aos nossos munícipes, em questão disso, da mesma maneira que foi feito a vez passada, porque é fácil o vídeo circular em questão de festa, de farra dentro da UPA, em questão de aniversários, porém a história foi totalmente diferente do que foi publicado nas redes sociais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí